Ontem eu passei na sua rua Suas lembranças não avovei meu pensamento Senti um frio envolvendo meu corpo A sua imagem tava ali na minha mente Observei da janela onde eu E muitas vezes pra você fiz serenata A minha voz que hoje emudeceu Tanto cantou para um amor ingrato O tempo passa e as lembranças continuam E o seresteiro não consegue mais cantar Eu vou vivendo de lembranças do passado Que muitas vezes sem querer põe a chorar Eu vou vivendo de lembranças do passado Que muitas vezes sem querer põe a chorar Observei da janela onde eu E muitas vezes pra você fiz serenata A minha voz que hoje emudeceu Tanto cantou para um amor ingrato O tempo passa e as lembranças continuam E o seresteiro não consegue mais cantar Eu vou vivendo de lembranças do passado Que muitas vezes sem querer põe a chorar Eu vou vivendo de lembranças do passado Que muitas vezes sem querer põe a chorar Eu vou vivendo de lembranças do passado E o serviço de lei 8 8